Acabou de ser lançado um novo trailer do episódio Félix E com esse segundo trailer, novas cenas inéditas foram reveladas Então no vídeo de hoje eu trouxe a análise completa desse novo trailer E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Eu sou o Flavio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star No início do trailer, podemos ver Edwin no altar de Emily Agreste O que conhecemos lá no episódio Catalizadora, no final da segunda temporada Este altar tem uma imensa estátua da Emily Agreste Podemos ver que Edwin está sendo observado por Natalie e Gabriel Como se estivessem planejando um plano que envolveria Edwin A seguir, podemos ver que uma parte dos amigos de Marinette estão reunidos com ela No barco da mãe de Luca e Juleika Eu imagino que pela forma que Marinette está caminhando de um lado para o outro E falando seriamente Podemos teorizar que eles estão planejando um plano Que poderia ter algo a ver em convencer Gabriel a deixar Edwin sair com eles Mas provavelmente as coisas não deram muito bem E não saíram como planejado No primeiro trailer, tivemos a primeira aparição de Félix Este personagem tão esperado Mas neste novo trailer, vemos que essa será a sua primeira aparição Se seguimos a ordem de imagem Pois ele acaba de chegar na mansão Agreste Podemos observar que Edwin evidentemente estava desanimado por conta de sua mãe Mas sua atitude muda completamente quando ele vê seu primo Félix Se recordarmos, faz algumas semanas Que Edwin nos mostrou em seu Instagram Que havia visitado Luca e Juleika E nos confessou que ele sempre desejou ter um irmão ou uma irmã Mas que ele tinha seu primo Félix De quem ele era muito próximo Mas não tinha ouvido no ano passado Com essas palavras podemos teorizar de que a foto é postada antes dos acontecimentos do episódio Félix E por isso Edwin pode ser visto tão feliz e empolgado ao ver seu primo Lembre-se que Edwin cresceu sendo educado em casa e provavelmente seus únicos amigos eram Chloe e Félix Isso explica tanto amor que Edwin deve ter pelo seu primo Finalmente conhecemos o trio de castigadoras de quem a sinopse nos fala Um trio formado por Alya, Rose e Juleika Acumatizadas em Reflecta, Princesa, Perfume e Lady Wi-Fi Respectivamente o fato de terem sido acumatizadas Implica de que seu plano não deu certo E o fato de estarem lutando contra Natalie e Félix se passando por Edwin Apõe a minha teoria de que os amigos de Marinette tentaram convidá-lo para sair Mas falharam na tentativa graças a super proteção de Gabriel Ou também eu pensei em outra teoria Talvez Gabriel tenha permitido que Edwin fosse mais em seu lugar Teria mandado Félix E Félix teria arruinado todo o passeio dos amigos E por isso o trio de castigadoras voltaram para se vingar Nas cenas finais vemos o trio de castigadoras encurralando Ladybug e Cat Noir E assim termina o novo trailer do episódio Félix Se vocês ainda não conferiram minha primeira análise com teorias do primeiro trailer revelado Eu vou deixar aqui no izin no canto da tela basta clicar e assistir E aí gostaram dessa minha análise? Deixem aí nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou já deixe seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! E aí